Eu nunca ouvi isso na vida. Achei vai? Cá. Nossa, o Fly? É. Aí foi a voz agora. Nossa, já sabe a voz. Gostou? Porra. Não tem como sair nada ruim desses caras aqui, não. Atenção, faixa número 5. Esse é aqueles caras de James Addiction, né? Ih, tá fácil, né? Eu falei que tava fácil, né? Esse clipe aqui é muito doido, esses caras roubando. Acho maneiro. Gosta? Só que esse novo aí eu achei que eles tão meio, sei lá, cara, meio estranho demais, ó. É? Você acha que mudou o som? Não gostei, não. Achei que mudou muita atitude mesmo, assim, né? Atenção, último CD, faixa número 3. 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 4. O cara do Steak Cash. Não. A dos Cadillac, aqueles caras lá, não? Não, é mais pesado. Ah, desista aí. Desista. Ah, é o apelido do Massari. Qual é o apelido do Massari? Perendo. Ah, é Heather and Hudson's. Heather and Horton's Head. Ah, eu sabia que era. É maneiro esse som. É mais rockabilly, eu gosto de rockabilly. Rodolfo, foi super bem, né? Obrigado, tá vendo? Quase. Ficou tranquilo? Porra, 70%. 70 a mais que isso. Acabou? Não era o último? Acabou, era o último. Então, 70 a mais.